O Churro Zé Arida Alpoz hoje inaugurando mais uma loja do Alpoz que em Guarapuava esse investimento aí com certeza, esse investimento na primeira loja fica no bairro Vila Belli e aqui na cidade dos lagos, na entrada e saída aqui da 466, com certeza um grande investimento não só para o mercado Alpoz, mas também vai ser tradicional e conhecido bem na região de Guarapuava A gente investiu aqui, acreditando no empreendimento que está sendo erguido aqui, que é o shopping a gente está investindo nessa primeira fase do shopping, a inauguração do hipermercado e a gente já tem recebido, a gente começou uns dias antes já treinando o pessoal, deixando aberto a gente já está, a expectativa está além já, a gente está sentindo a população aceitou bem o local está aceitando bem as nossas instalações, procurou fazê-las planejadas e modernas então o investimento está sendo maravilhoso, está recebendo já os louros do investimento E esse investimento, essa inauguração só está acontecendo hoje porque aconteceu essa boa parceria entre o senhor, o senhor Tanelli, o senhor Vils do Pena, para essa criação dos dados lá aqui na região do Feroz Sim, há alguns anos atrás, quando eles apresentaram o projeto para a gente, a gente acreditou no projeto e lá a gente já começou a conversar e agora a gente está vendo a começar a se realizar os sonhos do senhor Dacir e de todos nós Quantos funcionários a loja que vai contratar? Ela já está perto dos 200, ainda a gente está terminando, ainda que aparte a farmácia, não deu para concretizar ainda toda ela Então tem muitos ainda, alguns empregos estão sendo, o pessoal está sendo treinado ainda Então devagarinho ele está, mas ela vai pegar em torno de 200 a 250 Viz prefeito, hoje uma data histórica, primeiro investimento sendo inaugurado aqui na cidade do Lago, que é o hipermercado da Alposo É importante para Guarapuava, é importante para a população, importante para os empresários também, de forma geral Esse é um empreendimento, como estão chamando aqui, a nova Guarapuava, cidade dos lagos Um empreendimento de grande importância Aqui antigamente era uma lavoura, aqui se plantava soja, se plantava cenoura, uma série, milho, uma série de coisas Hoje está se tornando, se tornou um empreendimento imobiliário, que é importante para a população Importante investimento e geração de emprego também Então acreditamos muito em Guarapuava, acredito que agora chegou a vez de Guarapuava Esperamos que agora o empresário entenda o espírito desse investimento, desse empreendimento e passe a investir aqui também E aqui essa região vai ser uma outra região, né? Porque com certeza, esse é só o primeiro investimento que acontece aqui na cidade dos lagos Porque logo logo eles teremos que a duplicação da 466 que vem aqui no sentido Paranaguá É, exatamente, o investimento do governo do estado, já anunciado os valores aí para fazer essa duplicação Para que possa melhorar o acesso e a população possa ter tranquilidade também no trafegar nessa região Sr. Gusto Pena, hoje uma data histórica para Guarapuava É, sendo inaugurado o primeiro investimento da cidade dos lagos, aí do shopping da cidade A gente tem uma parceria aí que deu com o senhor, com o senhor, com o senhor, o senhor Otonelli e também com o senhor Zé Dalpozo É, exatamente, hoje o Dalpozo aqui é uma das rancoras, dos pilares dessa grande obra que vai ser a cidade dos lagos Então estamos muito contentes, felizes por o Dalpozo ter acreditado nesse local e no empreendimento E aqui com certeza vai ser uma outra região, né, senhor Wilson? Porque aqui inaugura a cidade dos lagos, também já foi feito, projetado pelo governo do estado Que vai ser duplicado daqui a 466 no sentido Otúvio É, exatamente, o mais importante é você resolver todo o fluxo Não é só você fazer grandes empreendimentos, mas tem que se preocupar com acesso, entrada e saída E nessa parte aí a gente foi a maior preocupação de resolver todo o entorno do empreendimento com viadutos E com ciclovias, faixas, trincheiras e assim por diante Senhor torcedor Otonelli, hoje uma data histórica com a Guaracuava Está sendo inaugurado o primeiro investimento aqui da cidade dos lagos Que é o hiper-submercado Dalpozo, uma boa parceria que aconteceu aí com o senhor e o senhor Dalpozo Hoje sendo entregue esse hiper-mercado É verdade O grupo Dalpozo foi uma das primeiras empresas que acreditaram na cidade dos lagos Então é com muito orgulho e com muita satisfação que hoje nós estamos participando junto com o senhor Ari E todos os seus irmãos, né, que fazem parte do grupo Dalpozo É dando o início do primeiro empreendimento privado inaugurado na cidade dos lagos O senhor, também é bom lembrar, né, aqui essa região vai ser uma outra região, né E também, já foi assinar pelo governador Beto Richa Também a duplicação aqui da 466, porque o fluxo, com o crescimento aqui dessa região Tem que melhorar o fluxo da LDR, aqui já foi assinado também a duplicação da 466 no sentido turco É, juntamente com passarelas, com trincheiras, né Esse vai fazer o escopo logístico da cidade dos lagos É, não dá pra você imaginar um empreendimento, né, onde vai gerar 5, 6 mil empregos direto Se não tiver um sistema de comunicação especial E vamos ter esse, vamos ligar a Avenida Guarapuava com o Trevo Com a K277, né, é outro eixo que liga aqui dentro Nós vamos ter uma logística especial aqui pra dar vazão ao atendimento a esse empreendimento Porque aqui, Cidade dos Lagos, normalmente ela vai ter aqui, agora inaugurando hoje, o submercado ao pôsito também Vai ter hospital regional, hospital do câncer, que vai ser inaugurado em breve Olha, mas vamos ter muito mais coisa Na verdade o shopping que nós vamos inaugurar agora, no mês de março Agora, março do mês que vem, já está se tornando um detalhe dentro do empreendimento Mas nós temos muita coisa acontecendo e vocês verão Daqui seis meses, a quantidade de enteobras que nascerão aqui, gerando emprego e aumentando o PIB de Guarapuava Matival, hoje inaugurando o IP Mercado ao pôsito aqui na Cidade dos Lagos Uma boa parceria também acontece com os empresários com a siglação comercial de Guarapuava Gostaria que você falasse sobre mais investimento aqui do IP Mercado ao pôsito na Cidade dos Lagos Olha, para nós é uma satisfação muito grande estar inaugurando mais um empreendimento como esse aqui O IP Mercado aos Lagos, fala-se num momento de crise Mas para nós, ter investidores aqui de Guarapuava, empresário nosso, da nossa região Investindo, acreditando na nossa cidade Então é só motivo de orgulho para nós, empresários e associação comercial Que coordena, que está à frente desses empresários Fica muito mais feliz ainda, né? Por viver esse momento ímpar na história da nossa cidade É como o senhor falou, no momento da crise que o fácil passa A gente, Guarapuava, está andando na meio contramão, né? Todo investimento em que Guarapuava está sendo investido E essa região aqui, antigamente, era uma região que estava meio abandonada Se for ver hoje, bom, o quê? Hoje, inauguração do Dalgoso Depois vai ter hospital regional, hospital do câncer, UTPR aqui também do ao lado São vários investimentos que Guarapuava está recebendo, né, presidente? Isso, com certeza Isso só que vem a nos passar a questão do alinhamento Tanto do empresariado, como alinhamento político Enfim, todo mundo pensando em prol do Guarapuava Para o nosso desenvolvimento E essa é a nossa... nós somos a bola da vez, né? A nossa é a hora de nós crescermos, né? Estamos no centro do Paraná E com isso, a nossa população merece Merece tudo isso que está acontecendo Então, Guarapuava, parabéns pelo que vem acontecendo Hoje, acontecendo aqui em Guarapuava A inauguração do hipermercado Alcooso Aqui no centro do Lago Presente também está aqui o ex-prefeu de Iturugo Burgo Iturugo, gente, é um prazer rever, amigo A gente gostaria que você falasse mais sobre esse grande investimento Como o senhor foi prefeito de Guarapuava A sua meta, a sua luta também Para investir nessa cidade de Guarapuava Sempre tem história e grandes obras aí no seu mandato É uma satisfação poder estar novamente aqui em Guarapuava E conversando com você Uma honra muito grande E um motivo de orgulho e de alegria Estar aqui participando da inauguração de uma obra Que é muito mais do que uma obra É o início de uma nova parte da cidade É um novo momento para Guarapuava Com um espaço planejado Com uma perspectiva de modernidade Realmente a sociedade precisa de homens visionários Como Odacir, como Arida Alpozo Como as equipes que auxiliam esses homens E que hoje entregam para Guarapuava Um magnífico empreendimento como esse E que a gente olhando aqui esses campos ao redor Já conseguem enxergar o que vai ser disso no futuro A movimentação de alunos De pacientes do hospital De moradores, de empresários De tudo que vai acontecer de bom Nesse espaço e que está começando hoje E aqui essa região com o Sinébio Essa região vai ser uma outra região Aqui vai ter hospital regional Hospital do Câncer Tem aqui também a UTFPR Também já assinado pelo governador Beto Richa A duplicação aqui da 466 Vai ser uma outra região aqui em Guarapuava Uma região planejada Uma região organizada Que concentra Vai concentrar os principais serviços da cidade Tudo bem localizado De forma organizada Então, realmente Além de nos encher de alegria Nos encher de esperança Por saber o que vai se transformar esse local Doutor Hugo, agora uma mensagem de agradecimento Para esses grandes homens lutadores Que construíram essa cidade dos lagos Para o seu Odopena Para o seu Otanelli Para o seu Arida Alpozo Sem dúvida nenhuma O desenvolvimento está ligado A algumas cabeças e sempre Cabeças que primeiro sabem sonhar Segundo sabem reunir boas equipes Para terem bom apoio E terceiro Para transformarem estes sonhos Em realidade Então, o Odassir O Ari O Dubena São homens desse calibre Homens que tem esse tipo de visão E nós precisamos A sociedade precisa de homens como eles Para poder se desenvolver Então, nós só temos a agradecer A essas pessoas A empresários como eles E a tantos outros empresários Que Guarapuava tem E continuar estimulando essas pessoas Para que continuem alavancando O nosso desenvolvimento Produzindo riquezas E gerando empregos E desenvolvimento Para toda a sociedade Professor Aldo Bono Hoje uma data histórica Agora Guarapuava Inaugurado o primeiro investimento A cidade dos lagos Que é o IPR Mercado Alpozo O senhor como representante da Unicentro Também breve E pode também estar aqui A reitoria da Unicentro É um nosso sonho É um sonho grande Da nossa universidade como um todo É um sonho também Da cidade dos lagos Ter aqui os empreendimentos acadêmicos As universidades As faculdades Está aqui é o TFPR Estão programados investimentos Aqui das faculdades do município E a Unicentro também Está nessa perspectiva Tem uma área Previamente destinada Já pelo senhor Odacir Para a nossa instituição Discutimos recentemente com ele O nosso projeto arquitetônico Foi apresentado Ele gostou da ideia Está ao encontro Do que ele imaginava Para este empreendimento E estamos agora Naquela fase difícil Também Que é a captação Do recurso Para realizar Este investimento Uma vez conseguido isso A gente poderá ter De fato A sede da Unicentro Aqui na cidade dos lagos O que seria Um grande avanço Para a instituição E aqui trazendo a sede da Unicentro Para a cidade dos lagos É porque aqui Fica na região central do Paraná Sentida 466 Paranaguá Cascavel Vai ser uma outra região Né professor? Sem dúvida nenhuma Aqui tem um potencial Muito grande De desenvolvimento E claro Com a visão Do grupo Liderado Pelo senhor Odacir Que Adquiriu Essa área E desde Desde que adquiriu Vem planejando E projetando O desenvolvimento Desta região Atraindo para cá Grandes empreendimentos E sem dúvida nenhuma Se a Unicentro Puder estar inserida Neste meio Será um Um ganho institucional Também Nós conseguiremos Muito espaço Em trazendo a sede Da reitoria para cá Para o campo Santa Cruz Em que Muita área Será disponibilizada Para atividade acadêmica E a universidade Poderá sim Otimizar O seu processo De crescimento Organizando melhor A sua gestão Deputada Cristina Hoje é um momento História para a Guarapuava Imagração do primeiro investimento Da cidade do Largo Com o hipermercado Da Alpovo É uma grande satisfação Estar participando De um momento Tão importante Para a Guarapuava É um orgulho Para todos nós Guarapuavanos Um empreendimento Dessa natureza Um hipermercado De 17 mil metros quadrados Que vai atender Não só a Guarapuava Mas a toda a região central Do Paraná E isso é um orgulho Para todos nós Guarapuavanos Família Guarapuavana Acredita no nosso potencial Que está investindo Em Guarapuava E No momento Da maior crise Da história Do país Nós vemos Um investimento Dessa natureza Então realmente É Guarapuava Na contramão Da crise Mostrando os grandes investimentos Junto com a duplicação Da 277 Com a duplicação Da tão esperada 466 Que vai dar Segurança E fluxo Para toda essa região Hospital regional Centro de Radioterapia Então É uma nova cidade Aqui uma nova Guarapuava Uma Guarapuava Planejada E parabenizar A família Da Alpozo Parabenizar O seu O da CIR O do BENA Esses grandes Empreendedores E que acreditam Na nossa terra Que aqui estão investindo E que estão Nos orgulhando E fazendo Guarapuava Referência Para o Paraná Todo Presidente João Napoleão Hoje uma data História Que a Guarapuava Ha inaugurado O primeiro investimento Da Cidade dos Largos Que é o Hiper Mercado Da Alpozo E a Câmara Mas só Ser parceiro Dos investimentos Aqui de Guarapuava Lencar Um dia Há que ser comemorado Sem dúvida nenhuma Uma data histórica Um dia Da bênção Da glória Onde estamos Reunidos Com as famílias Com amigos Com os empresários Com os políticos Mas acima de tudo Inaugurando aí Um grande empreendimento O Hiper Da Alpozo Onde ele vai gerar Muitos empregos Onde traz O desenvolvimento Para a Cidade dos Lagos Com esses empresários O Dacir Antonelli O Dubena Com a parceria Com o Ari Da Alpozo Sem dúvida nenhuma É um momento Realmente diferente Que a cidade está vivendo Um momento importante E que nós Somente temos que Agradecer Agradecer a Deus Primeiramente Agradecer Aos homens de bem Aquelas pessoas Que tem realmente Os seus princípios E que tem o comprometimento Com o desenvolvimento Da cidade E da região Então fica aqui O meu agradecimento Especial Estando como presidente Da Câmara Agradecer Ao doutor Odacir Antonelli Ao Dubena A todos os investidores Ao Ari Da Alpozo Por essa Por essa iniciativa Realmente Que já é Já é um resultado De uma união De esforço Do público Do privado E que estamos vendo Aí na inauguração Na manhã de hoje E pela crise Que o Brasil enfrenta Agora a Pau Está na contramão Né presidente Porque aqui Cidade dos Lagos Junto também O TFPR Vai ter Hospital Regional Hospital do Câncer Também já assinado Pelo governador Beto Richa A duplicação Da 466 Da região Que vai ser Uma nova Guarapuava Sem dúvida Uma nova Guarapuava E aos poucos Guarapuava Vem se consolidando A cidade Polo A polo Educacional A polo Da saúde O polo de saúde Ande com Hospital Regional Hospital Oncológico E com todas as clínicas Que aqui vão se instalar E com todos os demais Empreendimentos Que aqui estão Então Sem dúvida É um momento diferente É um momento histórico Que nós Como Guarapuava Temos que realmente Somente parabenizar As pessoas Que aí estiveram envolvidas Que tiveram a coragem E que estão tendo a coragem De investir realmente Fazendo com que Guarapuava Continue nesse desenvolvimento